Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Vamos lá, continuar com a nossa historinha? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Rê, rê, tralalá, rê, 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 tralalá. Zip, zip, zá, a boquinha vai fechar. Zip, zip, zô, a boquinha já fechou. Pega a chavinha, tranca a boquinha e coloca ela no bolso. Vamos lá, continuar com a nossa historinha? A princesa e a ervilha. Então, o príncipe, então, tomou a princesa como sua esposa. Olha só, turminha, que linda! E a ervilha foi colocada em um museu, onde deve estar até o Uchi, a não ser que tenha um roubado. Olha só onde a ervilha está, no museu, ó. Na tromba do elefante, turminha. E esta é uma história tão verdadeira quanto a princesa. Olha só, a princesa. Vocês viram? Ó, o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. Quem gostou da nossa historinha da semana? E agora, minha gente, nossa história terminou. Batam palmas, batam palmas, batam palmas. Quem gostou? Muito bem, turminha. Agora, a gente vai fazer uma atividade na nossa postila. Olha só. A gente já viu. É a bandeira do Brasil. Ela é comemorada dia 19, dia da bandeira. Nesta atividade, temos os objetivos de coordenação motora fina, concentração, percepção visual e o reforço das cores. Que cor que a gente vai pintar? Ó, verde, amarelo e azul. Ó, verde, amarelo e azul. São as cores da nossa bandeira. Ó, a página é a 61. Tá bom, turminha? Faz uma pintura bem bonita para a prolanha. Combinado? Beijo, meus amores. Bom feriado e bom fim de semana. Tchau, tchau, turminha. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.